se bem que tem alguns estantes que não são tão adaptados tem estantes que tem degreal no final da rampa e hoje é quase cair de boca no chão no evento aí é fogo isso né porque o evento você fala falando que você tem carteirinha na BGS a BGS é incrível e tem outros eventos de games incríveis mas assim, se ele não adaptar é uma faca de dois gumes você vai lá, se diverte mas ao mesmo tempo você corre risco pra caramba eu ouço pra caramba eu já passei altos perrengues altos baixos nos eventos mas é isso aí, eu repasso pra galera aconteceu isso aconteceu isso você tem que melhorar nisso melhorar nisso e segue o jogo segue a bola, tá ligado e às vezes é um saco ter que ficar toda hora recomendando pros eventos é, cara porque são óbvias, né por exemplo, faz rampa, cara não faz escada é, teve um stand teve um stand que eu não podia aproveitar porque era escada, velho era escada lá em cima pra ver o evento, sabe a maioria dos stands tem escada tipo, os stands grandes assim, na BGS então eu não posso aproveitar é uma grande e tem uma baixa pra